E acabou agora há pouco em São Januário, Vasco da Gama 2, Coritiba 1. E esse resultado até que foi bacana para o Botafogo, você é que pode dizer assim? Apesar do Cruz Maltino ter tirado dois pontos de diferença para o Glorioso nessa rodada, o Alvinegro está agora apenas dois da equipe coxa branca. Diminuímos um ponto nessa rodada em relação à liderança. Mas continuo com aquele meu pensamento, nosso principal foco é o acesso. O título será consequência, o Botafogo tem que continuar visando ali, chegar numa pontuação de 64, 65 pontos e chegar no acesso para a Série A. Nesta rodada aqui a gente vai tratar com muito mais calma dentro do giro de notícias, porque nós teremos um jogo importantíssimo às 21 horas, que será a partida entre Havaí e Operário. A equipe de Santa Catarina, caso vença, ultrapassará o Botafogo e ficará apenas um ponto de diferença da equipe coxa branca na briga pela liderança. A Série B está muito equilibrada. Hoje nós temos, na minha opinião, do Náutico até o Coritiba, equipes que podem brigar pelo acesso. Por que o Coritiba até a feitura nessa briga? Porque a campanha recente da equipe coxa branca é bem ruim. Só para vocês terem uma ideia, coxa, depois que venceu a equipe do Brusque por 4x0, aí venceu na sequência. O Vila Nova entrou numa espiral bem complexa, né? Empatou com vitória fora de casa, venceu o Guarani, empatou com confiança, empatou com remo, perdeu para o Cruzeiro dentro de casa e perdeu para o Vasco. São quatro jogos sem vitórias da equipe coxa branca. Isso quer dizer o quê? Dos últimos 12 pontos em disputa, a equipe coxa branca somou dois. A gente fala muito da sequência do Botafogo, a gente fala muito do Botafogo, ah, que caiu de rendimento. A imprensa sempre comenta esse fator. Dos últimos quatro jogos, o Botafogo fez cinco pontos, né? Foi um empate com vitória da Bahia por 0x0, a derrota em casa para o Havaí, a vitória em cima do CRB e o empate contra o Cruzeiro. Então, na mesma sequência que o Coritiba fez um aproveitamento de dois pontos, o Botafogo teve um aproveitamento de cinco pontos de 12 disputados. Isso dá quase 50% de aproveitamento, que é o que o Botafogo necessita nesta reta final da Série B para subir. E é uma equipe que realmente perdeu muita força, a equipe coxa branca, que tem uma maneira de jogo que é bem competitiva, um time que joga muito bem na transição. E quando toma um gol, quando o Wilson falha, como falhou hoje contra o Vasco, eles precisam mudar totalmente a sua característica de jogo e isso atrapalha demais a equipe coxa branca. Parece que o estilo de jogo da equipe comandada pelo Paraguai, o Murinigo, ela foi meio que descoberta e hoje eles têm tido uma dificuldade muito grande. A galera tem pedido nos comentários, faz aquele simulador, faz aquele simulador. Eu não tenho coragem de colocar um simulador aqui para vocês, sendo bem franco com os amigos que acompanham o canal do TF. Por quê? Cada hora que eu faço, chego no resultado. Já cheguei ali a colocar as equipes do G4 com 68 pontos para chegarem à primeira divisão. Então, outra vez coloquei com 64, não dá para fazer, não sou adivinho. Posso até brincar com isso aí, faltando quatro rodadas, quando o Botafogo estiver consolidado. Mas agora é muita coisa para a minha cabeça grande, eu não quero colocar um simulador aqui para vocês. O Botafogo está numa situação cômoda? Está numa situação cômoda, mas não pode ser uma situação de relaxamento e tem que entender que o jogo contra o Brusque, a vitória é obrigação, não tem outro resultado. Qualquer conta que a gente faz, qualquer resultado que a gente faz, qualquer perspectiva que a gente faz, é colocando três pontos contra a Brusque, três pontos contra a Confiança, três pontos contra o Operário e três pontos contra o Brasil de Pelotas. Não tem outros resultados para a gente prever em relação ao Botafogo de futebol regatas. São esses quatro resultados que precisam acontecer. Nos outros quatro jogos, aí a gente tem que entrar com uma final contra o Goiás, uma final contra o Vasco em São Januário, que deve estar lotado, o estádio da Serrinha também deve estar lotado. A gente tem um jogo contra a Ponte Preta, no desespero total, hoje perdeu em casa para o Náutico, é um jogo ganhável. E a última rodada contra o Guarani, se a gente precisar ali de algum resultado, tem um jogo na última rodada no estádio Newton Santos, que o Botafogo tem que ir com tudo para essa partida. Pode ser um jogo que não vale nada, pode ser um jogo que vale o acesso, ou pode ser um jogo que vale o título. Esse jogo tem três possibilidades e é aquela partida-chave na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas é isso, o Vasco venceu, diminuiu a diferença para o Botafogo em dois pontos, mas ainda continua com uma diferença bem segura. Porém, a nossa diferença para a equipe do Coritiba caiu em um ponto nesta rodada, ainda falta o jogo contra o Havaí. No giro de notícias, a análise da rodada e a perspectiva da próxima, para vocês entenderem quais jogos acontecerão. Tem jogos bem interessantes, dá para a gente dar uma secada bem marota, moleque. Serelepe, o Botafogo pode ser líder na próxima rodada, dependendo das combinações. Nos jogadores importantíssimos para o Alvinegro, já estão à disposição do técnico Enderson Moreira, Gatito Fernandes e Rafael. Eles estarão ali para o jogo contra o Brusque? A tendência é que o lateral direito camisa 7, sim. Gatito Fernandes defenderá das últimas atividades nesta semana. Mas existe, sim, uma boa chance do Gatito fazer parte ali do elenco que estará à disposição para o jogo importantíssimo em Santa Catarina. Torcedor botafoguense. Hoje os vascaínos colocaram 6 mil pessoas lá em São Januário. Nós temos 4.999 ingressos disponibilizados para o jogo de quarta. 8h30 da noite, está certo que hoje foi sábado, muito mais fácil. A gente tem que colocar ali mais de 2.100 pessoas. O jogo para pelo menos 4 mil pessoas no estádio de Newton Santos, porque é final. E o Botafogo tem que fazer isso para obrigar a diretoria a colocar mais ingressos no próximo jogo. O pensamento é qual? Ah, colocamos só 4.999 que no último jogo foram 2.100. Então, assim, para a gente colocar uma pressão para os direitos, gente, abrirem mais possibilidades, colocarem ali 10 mil ingressos à disposição no jogo contra o Confiança, depende da torcida mostrar que realmente estará no estádio de Newton Santos. Agora é ver se o goleiro Gatito Fernandes fará bem as outras atividades e o técnico Enderson Moreira poderá levar o goleiro para o jogo importantíssimo na próxima quarta-feira, uma final na quarta-feira no estádio de Newton Santos. Titular? Reserva? Aí será com o técnico Enderson Moreira. Não sei se ele vai querer pelo menos levar o Gatito para o jogo, para ficar no banco, para sentir aquela emoção no jogo, ou se ele já vai ter coragem de colocar o goleiro, mesmo com um ano de inatividade, em uma partida importantíssima. Eu, Thiago Franklin, colocaria o Gatito Fernandes, não pensaria duas vezes se ele estiver 100% ali à disposição para ele vestir a nossa camisa nessa final antecipada contra o Brusque. Jogo importantíssimo, jogo de 1 milhão de pontos. Precisamos vencer urgentemente esse jogo. Não podemos ter outro resultado que não seja a vitória em cima da equipe de Santa Catarina. Perdemos lá, não podemos nos dar ao luxo de perder pontos aqui. É isso aí. Um abraço, fiquem com Deus, estamos juntos. Por volta de 2 da manhã, 1 da manhã, 3 horas, não sei que horário. Vai ser no começo da sua madrugada, tem o giro de notícias com a análise da rodada, o jogo contra o Havaí. Do Havaí e confiança acabará por volta de 11 da noite. Aí eu tenho que poder analisar a rodada, ver aqui os jogos para gravar para vocês o conteúdo. Eu gosto de fazer o vídeo aqui, analisando tudo aqui com meus amigos, trazendo bom conteúdo para quem é uma estrela solitária. Se você não viu os outros vídeos de hoje do canal, veja, veja sim, porque ficou bem bacana. Veja todos os vídeos, vejam todos os vídeos que a gente vê aqui também. Muita gente está acompanhando o vídeo. Sabadão mesmo, está em casa, está de boa. Faça aí a trilogia, canal do TF. Um beijo, estamos juntos e valeu. Fogão neles. Vamos subir, caceta. Fui. Fui.